Ei, 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 oh, oh Ai, bebo, quero passar, lelê Xuxa, lelê, xuxa, lelê, oba Eu quero ver essa cidade balançar Xuxa, lelê, xuxa, lelê, oba Eu quero ver essa cidade balançar Tá mais que certo, ninguém pode duvidar De toda sabedoria, de um ditado popular Quem sabe, sabe, conhecer bem Quem pode...